Você vai clicar nesse site, aí você vai rolar o mouse até embaixo. Vai clicar em Mais Informação, né? Agora você vai clicar em Free. Como o programa é gratuito, você não vai ter que colocar cartão ou nada. Você vai clicar aqui embaixo. Depois você vai colocar seu nome completo, seu apelido, o nome da empresa, pode ser qualquer nome, e o seu e-mail. Faça seu pedido. Clica aqui. Aí depois você vai descarregar o plugin. Não vou descarregar porque eu já instalei, já baixei antes. Para instalar é muito fácil. Depois que você baixou o plugin, vai estar lá na pasta de downloads. Você vai pegar a pasta que você baixou e vai colocar lá na pasta dos presets do Contact que você usa. Então vamos lá. Já tem o Contact aqui. Vou mostrar para vocês. Como eu falei anteriormente, vai estar na pasta da biblioteca do Contact. E aqui você vai clicar nesse chipinho aqui. Depois nessa pasta. Você vai clicar nessa pasta aqui. Pronto. Os timbres estão aqui. Vou arrastar um dos timbres para cá. Já começou com um pad, né? Bem bonito. Pronto. Tchau. Tchau. Amém. Vamos ver o segundo. O segundo é uma marimba, né? Trabalha mais nessa última oitava. Próximo. É uma guitarra. É interessante. É interessante. É interessante. Gostei. Próximo. Vamos ver em mais barf. Aí você pode controlar o volume aqui nesse FX. If she's... É interessante. É interessante. Ele tem um som mais atrasado, às vezes é mais interessante colocar notas mais longas. Parece que o som é... O próprio nome está falando aqui, né? É harmônico. São harmônicos. É interessante também. Ah, tem como salvar aqui. Que como eu mudei o volume do FX. Ele é um violão acústico. Muito bom também. Aqui já é um piano. Um. 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 Então, o próximo timbre. Olha que legal, já é um outro pad, só que com um arpejo, né? Então, o próximo timbre. Então, o próximo timbre. Então, o próximo timbre. Então, o próximo timbre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito lindo. E aí Interessante. Isso aqui é um pad que parece que tem um piano que fica fazendo várias notas. Muito massa. Muito massa. Tinha com as claves, né? E aí E aí E aí E aí E aí Marimba, né? Marimba, né? Falei claro. Marimba. E aí 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 E aí